E fai pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, isso mesmo tá no meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves e desde já, sejam todos bem-vindos a bordo do nosso Paulo Rarana 200 TSI. Então galera, muito bem, hoje dia 31 de dezembro aí, virada do ano, vamos trazer um vídeo aí sobre o teste de colisão aí do Tiguan, Volkswagen Tiguan, tá pessoal? O vídeo anterior, passando aqui no card aqui, nós passamos lá pelo site da Volkswagen do Brasil e fomos ver lá quanto que tava o valor, custando o valor das três versões do Tiguan, que é a versão 250 TSI, com o Ford Line 250 TSI e a topo de linha que é a R-Line 200 TSI, 250 TSI galera. Então pessoal, bom, antes de começarmos o vídeo pessoal, quero é que agradecer a cada um de vocês, sim você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento, tá? Pois nós já somos aí, graças a vocês, mais de mil inscritos no canal pessoal, em seis meses, tá? Nosso canal foi aberto aí em julho, tá, desse ano, por conta aí, obviamente aí, não só dessa pandemia, mas eu sempre tive vontade de ter um canal no YouTube, tá pessoal? É, a princípio eu pensei que o canal iria ser de vlogs, mas como o meu dia a dia, penso eu, que não teria tanta graça se mostrar pra vocês, então eu resolvi trazer aí um conteúdo automobilístico aí, obviamente partindo do princípio que nós temos um Polo Highline 200 TSI, cheio de tecnologia, enfim, né? Então assim, deu pra gente trazer muita coisa bacana, com esse vídeo de hoje já são 96 vídeos pessoal aqui no canal, tá? São aí mais de mil inscritos no canal, então eu quero agradecer a cada um de vocês aqui, tá pessoal? Muito obrigado de coração mesmo por você aí ser um inscrito ou você tá chegando também nesse momento, beleza? E se você chegar aqui no canal e não é inscrito, pessoal, se inscreve aqui, ó, muito fácil, se inscreve e deixa o like, beleza? Deixando o like aí no YouTube você não vai entender que nossa plataforma tem uma relevância para o YouTube e vai indicar nosso vídeo para as outras pessoas também que não conhecem o nosso trabalho, beleza pessoal? Bom, como eu tava falando pessoal, é... acredite no sonho de vocês, tá pessoal? Acredite que é possível, tudo que você almeja com muito esforço, com muita luta e honestidade acima de tudo, você vai conseguir, beleza pessoal? Então foco no objetivo de vocês, tento fazer as coisas da melhor maneira possível, da maneira correta, tá? Que o Deus, o nosso grande Pai Todo-Poderoso que olha por nós lá em cima, vai tá aí sempre aí honrando aqueles que trabalham da maneira correta, honesta, beleza? Então pessoal, é isso aí, é... como eu falei pra vocês mais uma vez, muito obrigado, feliz ano novo pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, que Deus aí possa abençoar, nós sabemos que esse ano aí foi um ano atípico, né? Nesse ano de 2020 aí, por conta desses problemas aí que eu nem gosto de falar, de comentar aqui no canal, mas enfim, sinta-se que se você está assistindo esse vídeo nesse momento, você já é um vencedor, beleza pessoal? Você já é um vencedor só pelo fato de não ter ou se passou por essa doença e conseguiu vencê-la, você ainda assim é um vencedor, beleza pessoal? Então foca nos objetivos de vocês, que sempre vai dar certo, tranquilo? Bom pessoal, sem mais delongas, vamos aí pro vídeo do que... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho